Neste vídeo nós vamos iniciar uma turnê pelos monumentos gratuitos de Paris. Ali atrás vocês podem ver a Biblioteca Nacional. Nós vamos entrar, vamos ver e conhecer este local, cuja entrada é Franca. E você, certamente, já que é Franca, já que não precisa pagar, certamente você vai continuar aí e vai deixar o seu like e vai nos acompanhar até o final do vídeo, ok? E se alguém perguntar, simplesmente responda. Fui ali, aonde? Aos monumentos gratuitos de Paris. Com quem? Com Rodney Liares. E chegamos aqui à Biblioteca Nacional da França. A Biblioteca Nacional da França é a biblioteca localizada nessa região de Paris, muito perto do Palácio Real. Ela destina-se a ser o repositório de tudo o que é publicado na França. O presidente atual da biblioteca é Bruno Racine. A Biblioteca Nacional tem a sua origem na Biblioteca Real, fundada no Palácio do Louvre, por Carlos V, em 1368. Carlos recebeu uma coleção de manuscritos do seu antecessor, João II, e transferiu-os para o Louvre, a partir do Palácio da Cidade. O primeiro bibliotecário de que se tem registro foi Claude Malheur, criado de quarto do rei, que fez uma espécie de catálogo. Jean Blanchet fez outra lista em 1380, e Jean de Beguê, uma em 1411, e a outra em 1424. Carlos V foi um patrono da educação e inventou a elaboração e a coleção de livros. Sabe-se que ele empregou Nicolas Oresmer, Raul de Presley e outros para transcrever textos antigos. Com a morte de Carlos VI, a primeira coleção foi unilateralmente comprada pelo regente inglês da França, o duque de Bedford, que transferiu-se para a Inglaterra em 1424. A coleção aparentemente se dispersou com sua morte. Na Biblioteca Nacional, o arquiteto fez uso exclusivo do ferro que sustenta uma estrutura de alvenaria. O espaço mais notável é a sala de leitura, povoada por finas colunas com seus capitéis coríntios e cúpulas, com clarabóias envidraçadas, que, elevando-se a mais de nove metros do solo, são o meio difusor de luminosidade no interior da sala. Tal como a sala de leitura, a sala de reservas é outra realização notável ao nível da cobertura concebida inteiramente com vidro. Nós vamos continuar a saga de visitar os monumentos gratuitos de Paris. Próxima parada será o Palácio Real. Eu já escuto aquela musiquinha, né? Vamos então, vamos nessa caminhada. Daqui a pouco nos falamos novamente, quando chegarmos lá, ok? Mas não saia daí, continue no canal. Ah! Eu vou até continuar, eu vou até o Palácio Real, mas eu gostaria de lembrá-lo que seria interessante se, nesse momento, você parasse e deixasse o seu like. Ó, o GPS tá mandando eu virar à direita. Você vai deixar o seu like? Então, beleza, eu vou continuar. Vou continuar mesmo, hein? Estamos aqui na rua Petit Champ. Uma tradução, talvez, seja algo em torno de campo pequeno. Uma rua que eu achei bastante interessante, porque é movimentada, seus prédios bonitos, antigos, históricos. E muita gente mesmo, bastante comércio, bastante fluxo, bastante movimento. Vejam só. Ali, loja de sapatos, ou roupas em geral. Ali temos cabeleireiros, salão de cabeleireiros. Enfim, uma rua de bastante movimentação. Aqui nós temos, olha, uma padaria com doces, bastante suculentos. Enfim, falta pouquinho pra chegarmos ao Palácio Real. Mas, enquanto isso, a gente vai se divertindo e se deliciando com as belezas de Paris. Eu vou precisar sentar um pouquinho, olhar o GPS, pra ver se eu encontro o Palácio Real. Porque, complicado. O que que acontece? Existem várias ramificações do Palácio Real. Eu estou achando que esse Palácio Real é como se fosse um campus de universidade. Tem o jardim em tal lugar, uma espécie de sede em outro lugar, o palácio em outro lugar. Por que ali, olha? Estão vendo ali? Olhem ali, olha. Palácio Real, certo? Aqui. Isso aqui não é o Palácio Real. Isso aqui é uma pracinha, um largo. Estão vendo? Porque não tem uma seta apontando pra nenhum lugar. Ali tem um chafarês. Isso aqui não é o Palácio. Eu vi que o Palácio existe. Eu vi uma foto no Google. E eu sei que ele existe, obviamente. Então nós vamos sentar um pouquinho, mudar o GPS pra ver se a gente encontra esse Palácio. Só um minutinho. Suspense. Mas eu acho que isso não é nem motivo pra você tirar o seu like. Obviamente. Estou sendo sincero. Estamos passando por um momento de tensão. E eu espero que você não tire o seu like. Pelo contrário. Agora que você tem que dar o seu like mesmo. Porque eu estou aqui na garra e na resiliência. Pra mostrar o Palácio Real pra você. Ok? Beijão. Beijão. Aqui nós já estamos nos domínios do Palácio Real. Valeu a pena esperar, né? Espero que você não tenha tirado o seu like. Pelo contrário. Espero que você tenha deixado o seu like. Afinal, a promessa está sendo cumprida. Vamos conhecer esse Palácio? Venha comigo. O Palácio Real está localizado no primeiro Arrondissement de Paris, na França. Ou seja, ele não é apenas um palácio. É Palácio e Jardim também. Ele está em frente à ala norte do Louvre. E o seu famoso pátio é delimitado por colunas. Que se localizam em frente à Praça do Palácio Real. Esta praça, no passado, foi bastante ampliada pelo barão Hausmann, depois da abertura da Rue de Rivoli por Napoleão Bonaparte. Embora nunca tenha sido um Palácio Real, apesar de seu nome enganoso, o Palácio Real foi construído pelo arquiteto Jacques Lemercier, a mando do cardeal Richelieu, a partir do ano de 1624. A sua localização corresponde, em parte, à do antigo Hotel de Ramboualheur, onde a Marquesa de Ramboualheur mantinha um brilhante salão frequentado assiduamente pelo cardeal Richelieu. Nessa época, era chamado de Palácio do Cardeal. A partir de 1643, depois da morte de Luís XIII, abrigou a rainha-mãe Ana da Áustria, o cardeal Mazarino e o jovem Luís XIV. Nesta época, passou a ser chamado de Palácio Real, nome que iria manter até os dias atuais. Em 1648, na época da Fronda, os parisienses invadiram o Palácio para assegurar que o jovem Luís XIV e a sua mãe não voltariam a fugir. Faltam 700 metros para chegarmos à Ópera Garnier, 750 metros, para a nossa próxima parada gratuita. Espero que você tenha deixado o like nos monumentos anteriores. Se você não deixou, ainda dá tempo de corrigir a injustiça. Brincadeirinha, não é injustiça. Você vai deixar o like se o vídeo tiver agradado você. Se não tiver, você não precisa deixar o seu like. Comente, fale, olha, não gostei do vídeo. Pode comentar. É bom que a gente vai comentar em cima do seu comentário, vai tentar se justificar, se desculpar. E aí a gente vai conversar lá no vídeo e isso vai gerar uma espécie de participação maior no vídeo, entendeu? Mas não vai fazer isso de propósito só para me zoar não, porque eu sei que você gostou. Então daqui a pouco a gente volta diretamente da Ópera Garnier. Já podemos ver um pedacinho da Ópera Garnier. Olha lá, tá vendo? O caminhão vai entrar ali agora, eu vou ter que parar o vídeo. Ópera Garnier. Temos os ônibus competindo conosco. E aqui chegamos à Ópera Garnier, que infelizmente encontra-se fechada nesse momento, então não vamos poder mostrar o interior da casa. Mas é sim um monumento com entrada franca. O edifício é considerado uma das obras-primas da arquitetura de seu tempo. Construído em estilo neobarroco, é o décimo terceiro teatro a hospedar a Ópera de Paris, desde sua fundação, por Luís XIV, em 1669. A ópera tem a capacidade de 1.979 espectadores sentados. O Palácio Garnier é um dos dois teatros que abrigam a Ópera Nacional de Paris, sendo o outro a Ópera da Bastilha. Chegamos à Igreja de Madalena agora, ó. Vejam, nós vamos dar uma conferida para ver se a gente deu sorte ou não de pegá-la aberta. Vamos lá então? E essa é a Igreja da Madalene. É um dos templos mais curiosos de Paris, vejam, porque ela tem um designer parecido ao dos templos clássicos da antiga Grécia. As primeiras tentativas de construção dessa igreja aconteceram em 1764. Mas, depois da morte do arquiteto em 1777, o seu sucessor decidiu destruir a obra e começá-la novamente. Depois do estouro da Revolução, as obras foram novamente suspensas, enquanto se debatia o uso futuro do edifício. A parte construída foi derrubada de novo, e sob as ordens de Napoleão I, outro arquiteto começou a construção de um edifício baseado no designer de um templo antigo, em homenagem à Armada Francesa. Depois da queda de Napoleão, o edifício foi designado como igreja em homenagem à Santa Maria Madalena, função que cumpre desde 1842. Essa igreja é muito chamativa do exterior, devido a esse aspecto neoclássico, similar ao dos templos gregos. Mas o edifício é formado por 52 colunas coríntias, de 20 metros de altura, que lhe outorgam um aspecto imponente. Na fachada principal está o extenso frontão, no qual se representa um alto relevo do juízo final. O interior da igreja, levemente iluminado, é formado por uma só nave, com três cúpulas que não são visíveis do exterior. Sobre o altar maior, se pode ver uma escultura que representa a Assunção de Madalena, enquanto na cúpula que o reveste há um fresco sobre a história do cristianismo. Vale a pena prestar especial atenção ao órgão de tubos da igreja, considerado um dos melhores da cidade. A igreja da Madalene resulta surpreendente, especialmente do exterior. O interior também é diferente ao dos templos tradicionais, pois está submerso na penumbra e possui uma escassa decoração, o que ressalta uma beleza arquitetônica. E chegamos a ela, essa basílica aqui, para mim, é um dos locais imprescindíveis para sua visitação aqui em Paris. Reparem que ela é imponente e está em uma das regiões mais altas de Paris, com uma vista muito bonita. Então nós vamos agora conhecer a história desta basílica, que é a Basílica de Sacre Coeur. Seria mais ou menos a Basílica do Sagrado Coração. Correto? Ele é um templo da Igreja Católica Apostólica Romana aqui em Paris, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, sendo também o símbolo do bairro de Monte Martreux. A basílica está localizada no topo do Monte Martreux, o ponto mais alto da cidade. A basílica do Sagrado Coração foi construída com mármore travertino, extraído da região do Sainé-et-Marneux, o que lhe proporciona uma tonalidade branca. Perdoem a minha pronúncia francesa, a gente está tentando se aproximar um pouquinho daquilo que seria a pronúncia do francês. Mas é um dos monumentos mais visitados da França. Essa basílica tem o formato de cruz grega adornada por quatro cúpulas, incluindo a cúpula central de 80 metros de altura. Na Abside, uma torre serve de campanário. Há um sino de 3 metros de diâmetro e de mais de 26 toneladas. A arquitetura da basílica é inspirada na arquitetura romana e bizantina e influenciou outros edifícios religiosos do século XX. Vou falar um pouquinho mais baixo aqui porque está num horário de culto, certo? Não quero atrapalhar aqui os trabalhos da igreja, certo? Mas a ideia de construir um templo dedicado ao Sagrado Coração de Jesus surgiu depois da Guerra Franco-Prussiana, como pagamento da promessa feita por Alexandre Legentil e Hubert Rojoit de Fleury, de erguer uma igreja caso a França sobrevivesse às investidas do exército alemão. O arquiteto Paul Abadie projetou a basílica depois de vencer um concurso com mais de 77 arquitetos, mas ele morreu em 1844, logo após o início da obra. Esse estilo, adotado por ele, é marcado por influências românicas e bizantinas. Muitos elementos da basílica são baseados em temas nacionais. O pórtico, com três arcos, é adornado por duas estátuas de Santa Joana d'Arc e do rei São Luís IX. E o sino, de 19 toneladas, um dos mais pesados do mundo, refere-se à anexação da Sabóia em 1870. A construção começou em 1875 e foi concluída em 1914, embora a consagração da basílica tenha ocorrido apenas após o final da Primeira Guerra Mundial. Em dezembro de 2022, foi declarada Monumento Histórico. E assim nós nos despedimos deste vídeo sobre os monumentos gratuitos de Paris. Se alguém perguntar, responda que você foi a Paris conhecer os monumentos gratuitos com Rodney Linhares. Vamos curtir mais um pouco das imagens desta belíssima basílica. E assim nós nos despedimos. E assim nós nos despedimos.